T9, processo 48.500, 17, 42, 2012, 90. Recurso administrativo interposto pela empresa brasileira de transmissão de energia e SA em face do alto de infração número 26 de 2012, lavrado pela SFF, referente à inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor Edbaldo Santana. Pelo termo de notificação 37, a SFF encaminhou para a EBTR, relatório de fiscalização 30, que descreve uma constatação e uma não conformidade, no caso, o não envio do BMP. Após manifestação da concessionária, em 27 de 3 de 2012, a SFF emitiu o AI, aplicando a penalidade de multa no valor de mais de R$ 174 mil, por considerar insatisfatórias a alegação apresentada. A infração foi enquadrada no inciso 7 do artigo 6 da resolução 63 de 2004 e a multa representa 0,55%, 46% do faturamento da empresa. Em 28 de 5, a empresa apresentou recursos alegando que o atraso no envio do BMP foi devido a período pré-operacional da concessionária, se na época a concessionária ainda não estava em operação comercial. Uma das informações de imobilizado de capital estão em formação. Além disso, independentemente de qualquer modificação, apresentou os BMPs espontaneamente. A empresa, então, requer a conversão da penalidade de multa em advertência. Em 24 de 5 de 2012, a SFF emitiu a análise de reconsideração do AI, que mantiveu a decisão. Em 18 de 6, o processo foi a minha distribuída. Em 19 de 6, por meio de minha assessoria, solicitei à Procuradoria a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 371. Em 27 de 6, recebi representante da empresa de reunião, que explicaram as justificativas de seu recurso. É o relatório. Procuradoria. Reitero aqui o teor do parecer 371 em 2009 da Procuradoria. E, para além daquele ponto que já destaquei no caso anterior da abrangência, convém destacar a opinião da Procuradoria e a SFF, que sempre que fundamentar a motivação da 12 metria ou da sanção imposta no auto de infração, remetendo a um outro auto administrativo, no caso, como tem feito com metodologia constante de nota técnica, sempre remeta ao atuado a referida nota técnica citada para conhecimento, já que esta nota técnica não tem a publicidade própria de um ato normativo ou de uma ordem de serviço daquela superintendência. Assim, reitero o teor do parecer 371 de 2012 e opino pelo parcial provimento do recurso. A IBTE, em sua manifestação, sustenta que a autuação pela sua entrega em entrada dos BMPs, que a própria autuada não nega, independe de danos concretos ou de vantagens oferidas. Contudo, alega que o contexto narrado pela recorrente não foi considerado, pois o período irregular, abril de 2009 a maio de 2010, sequer a empresa estava em operação comercial e que a dosimetria é desproporcional. Nesse ponto, reitero o meu entendimento de que a falta do envio interpestível do BMP pode prejudicar as atividades da fiscalização, até mesmo levar a decisões fundamentadas e informações incorretas, ausentes ou desatualizadas. No entanto, reconheço que a atraso do envio do BMP, quando sequer a transmissora ainda não estava em operação comercial, como no presente caso, constitui infração de pequeno potencial ofensivo, já que efetivamente não prejudica de maneira relevante o trabalho da agência, não provoca danos aos consumidores e a concessionária não oferece qualquer vantagem com esse fato. Por isso, a luz do princípio da razoabilidade, afigura-se pertinente à redução da multa, reduzindo a dosimetria para um quinto do valor original. Aqui eu esqueci de colocar, mas além disso, a empresa encaminhou os BMPs antes mesmo de qualquer notificação. A Procuradoria Geral via aparecer 371, não 37, entendeu que ficou comprovado no envio dos BMPs e opinou pela redução da penalidade contra a abrangência da infração, como nos dois casos anteriores. Diante do exposto do recorrento do processo 48.500.1742.202.90, voto por conhecer e dar aprovamento parcial ao recurso interposto pela IBTE, no sentido de alterar o alto de infração 026, reduzindo o valor da multa para 34.000... 34.000 é um quinto de 174, é... 34.832 reais, valor este que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. Aqui teve uma discussão se cabia o caso de converter em advertência ou não, mas em função do grande número de meses que foi enviado atrasado, eu achei que não era razão para advertência, converter em advertência. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator foi decidido por conhecer e dar aprovamento parcial ao recurso interposto pela IBTE, no sentido de alterar o alto de infração 026, 2012, reduzindo o valor da multa para 34.832 reais.